Bom dia pessoal, estamos aqui derrubando a casinha aqui para a gente construir ela, viu? Estamos aqui com os meninos que me ajudam aqui, a gente está terminando de finalizar ela aqui para a gente poder fazer a limpeza, para poder fazer o caminhamento da casa Um pouco do material que a gente já ganhou, o pessoal ajudando eu agradeço Cada um de vocês E no próximo logo não vai custar não, a gente vai começar a finalizar um pouco do material que a gente já ganhou Tijolo, a gente já ganhou cimento. O que foi que você já ganhou, Francisco? Eu já ganhei 500 tijolos Falta trazer, né? É, falta trazer ainda, quando o material estiver aqui a gente amostra Já ganhei 4 sacos de cimento Eu também vou dar dois, viu? Tá, obrigado E o meu irmão me deu um, ontem eu fui buscar, está lá em casa, na outra casinha que nós estamos Aí estamos aqui E aí Vou comprar o método de areoujo, que o rapaz me deu o dinheiro Cem reais Vou comprar o método de areia hoje, não sei se vai dar mais tempo hoje, mas segunda-feira eu compro Para a gente poder finalizar o serviço Hoje a gente começou cedo e ainda estamos aqui pelejando ainda É muito volume, muito bagulho, a madeira é ruim, se lembra? Estamos tirando devagarzinho E aí estamos aqui E graças a Deus, nossos amigos Romário e Davi Eu agradeço eles, eu agradeço muito Obrigado É isso aí Sim senhor, sim senhor É isso aí, rapaz O prendeiro tem o meu irmão, ele disse que iria me ajudar Ah, viu? Eu tenho um prendeiro bem ali também Já trabalhei com ele, de ajuda de prendeiro, ele gosta muito de mim, ele disse que sou um cara trabalhador Eu mereço uma ajudazinha E ele disse que está disponível comigo, só que começar ele disse que eu posso chamar ele lá Eu sou o senhor Francisco, o nome dele também é Francisco, viu? Uhum O senhor Francisco está no jeito, ele disse que trabalha duas diárias, tem até três aqui Ô Francisco, então você já ganhou quinhentos tijolos, né? Já, ganhei quinhentos Mas pelo tamanho da sua casa, ele vai pegar uns cinco mil por aí, né? É, de cinco mil a seis mil Cinco a seis mil, vai ser É, porque nós somos seis pessoas Então tem o seu quarto com a sua esposa, aí vai ter o quarto dos meninos E da menina E da menina Então tem que ser três quartos É, e o banheiro dentro É uns seis mil tijolos Seis mil tijolos Seis mil tijolos Dá Mas já tem quinhentos, já é um bom começo Já, e no próximo mesmo dia, quatro, meu pai vai comprar mil Ó, é, viu? É um bom começo Aí vai faltar só quatro mil quinhentos É É assim mesmo Passo a passo, né? De pouco a pouco Ó, eu sei se você olhar uma força muito, rapaz Aí Aí É assim, pessoal Tá bom? O serviço não tem trabalho aí, ó Mas o pessoal vê que nós trabalha, hein, pô Somos horríveis Ah, rapaz, as pessoas falam isso, rapaz Só as que não lhe conhecem, rapaz É Quem não conhece diz isso, sabe? É, pessoal Não conhece Fazer uma crítica destrutiva Porque não conhece Eu conheço você há alguns anos Só vê você trabalhando, nem só você Como são os pais também Todas vezes todo mundo trabalhando É a família É, só batalhando para a gente poder sobreviver Sim, senhor Comprar um quilo de arroz e o café para não faltar, não é não, pai? Isso, meu amigo Meu trabalho é de quem roubar? Graças a Deus Chega um vizinho em casa Ei, mano, cadê o cafezinho? Mais, senhor Tem uma merenda Farinhazinha Sim, senhor Almocei na casa do rapaz lá Falei bem, o cafezinho, o almoçozinha Farinhazinha de fuma Sim, senhor A nossa luta é essa É O nosso aqui do lavrador aqui no Maranhão aqui É trabalhar Trabalhar Para poder criar os filhos E dar um bom Exemplo Um bom exemplo para os filhos, né? Sim, senhor, amigo O filho da gente está estudando Mas remalindo um pouquinho ali A gente bora para cá É para cá Isso Viu? Trabalhar um pouco para a gente poder Fazer as coisas tudo certo E todo mundo gosta Só o cara trabalhador Vou chamar aquele cara Foi um serviço para mim Eu gostei demais do seu serviço Próximo ano a gente trabalha para mim Tá certo, amigo Aí a gente está disponível Na hora que você Estiver começando aí Vou trazer os dois sacos de cimento Que eu prometi também, viu? Tá bom, obrigado Deixa aqui na sua porta Tá bom E dinheiro até agora De jeito nenhum Você já está sem dinheiro ainda Porque tem que comprar alimento para a família Eu estou sem dinheiro Mas o dinheiro que eu já recebi da oferta Está guardado lá em casa Tá guardado Só não fui comprar hoje Porque nós estamos trabalhando aqui Mas segunda-feira Eu já compro Só pega a notinha No dia que for o serviço eu trago Um rapaz de Mato Grosso Agradeço ele muito Outro de Brasília, né? Agradeço eles muito Deus deu um bom exemplo para a família deles Saúde, paz e alegria Francisco Capão E pelo que eu conheço Nossos amigos inscritos no canal Certamente vão lhe ajudar também Tem muita pessoa boa Que está inscrito no canal Tem felicidade em ajudar o próximo Eu tenho certeza que através do canal Você vai receber ajuda também Se Deus quiser É, graças a Deus Eu tenho muito conhecido Na região aqui de São Paulo Já trabalhei em São Paulo Mato Grosso Trabalhei em Rio Verde Goiás, entende? Uhum Tem uns conhecidos meus aí Que estão viajando no trecho aí Se eles veem os vídeos Eles me ajudam em alguma coisa Que eles conhecem a minha vida Tem um Alexandre Que nós estudamos juntos Tem um Antônio Creito Tem um bocado de gente aí Que estão viajando Eles veem uns vídeos aí Ajudam a gente Porque eles conhecem a minha região Aqui no Sobradinho Estão tudo aqui de perto Sim senhor Trabalhamos juntos E cremos juntos É Farinhada a gente fazia Tem vezes estão indo mudando Viajando Tá certo Eu não fui mais porque Eu estou com minha família Não pode ficar só É verdade Depois que a minha família Tem que cuidar dos filhos Tá certinho meu amigo Não pode deixar a esposa só Sim senhor Acontece alguma coisa O marido está perto Mas ela está sozinha Não sei o que né Que senhor Quando tem a família da gente Tem que estar junto né Tá certo Se a gente quiser viajar A mulher quiser aí A gente vai Agora só para deixar a mulher jogada aqui Não vou de menino E sem ter comissão Sem nada Para a gente viajar E na hora chega lá Nem trabalha Afirmando embora O serviço acabou Não sei o que E a gente fica rodado É melhor ficar por aqui mesmo Lutando devagarzinho Que a gente almoça e janta Todo dia toma um cafezinho Tá certo Deus é bom Deus é ruim Nós todos Tá certo Pois é Francisco Vou ficar torcendo Para que você consiga ligeiro Reconstruir uma nova casa Que sei que é ruim E a pessoa está Morando de favor Pode dizer que está de favor Na casa ali cedida Nada como na sua casinha Uma casinha que você Sua casinha da bomba Você é simples É da gente Sim senhor Sim senhor senhor Está na casa da gente Está despreocupado né Sim senhor Eu estava aqui Ela estava ruimzinha mesmo Não vou dizer Está ruimzinha mas Nós nem queríamos sair Nós queríamos ficar naquela parte Mas os pessoal É humilde Conhece a gente Rapaz Sai é melhor Porque vocês tem uma criança Fora a saúde cai E a gente tem que entender Essa pessoa também né Está certinho Não é só a gente ir pela cabeça da gente Porque Às vezes a gente fica Acontece uma tragédia de novo né Que senhor Aí nós nos brigamos Aí a mulher deu a casinha para nós Ela falou que ela quer vender a casa Que disse que a mulher só Esperando receber o acesso do Mato Grosso Nós estamos lá né Que senhor Enquanto ela Dizia assim O senhor vai precisar da casa Talvez o dia nós não damos um jeito de sair né É Entrega a casinha Nós agradecemos pelos dias que ela deu para nós Mesmo alugada Exatamente Sim senhor Francisco e graças a Deus Você já tem seu terreninho É Que é meu Não precisa mais comprar uma terra Para construir uma casa em cima Mas tem seu lotezinho Graças a Deus Que é meu Por isso que eu vou fazer aqui mesmo Em mesmo lugarzinho Sim senhor Está certo Em mesmo lugarzinho Pois é irmão Pois é irmão E o canal As Aventuras do Professor Arnaldo Vai estar acompanhando o passo a passo da construção da sua casa Agradeço ao Romário E o senhor E o professor Arnaldo E o Davi Diz aí que esse Pix é para o Francisco Francisco de Santo Portela Viu Você pode mandar que a gente já sabe para quem é Porque ele tem muitas pessoas que manda né Aí tem que dizer o nome da pessoa Que é para aquela pessoa certa É verdade Francisco Falou muito bem Porque o Pix do canal Recebe ajuda para muitas famílias Aí às vezes se eu vende dinheiro eu não sei para quem A pessoa não avisa Aí não sei Aí eu escolho uma das famílias e entrego Sempre faço isso Aquela que está mais precisando O meu irmão aí de Paraguamina Tem uns pessoal lá Eu conheci dele Que mora mais é para lá Aí ele diz que Francisco tem uns irmãos Ou uns parentes aqui Mas aí esse dinheiro é para ir para a tua É no Pix do Professor Arnaldo Aí vocês mandam no Pix do Professor Arnaldo Que ele entrega para mim É só você dizer que esse Pix é para o Francisco É Francisco dos Santos Portela Que a casinha dele caiu É para ele esse Pix Exatamente meus amigos E o Pix é o mesmo WhatsApp É a mesma coisa O nome do Pix é do meu telefone O WhatsApp Só mandar a mensagem através do WhatsApp Porque aí Imediatamente vão trazer para você Francisco Se eu não puder trazer Porque às vezes tem um momento da escola Que eu trabalho também É Do estudo Mas nós temos nossa amiga aqui Sim senhor Sim senhor Sim senhor Temos o Davi Nós somos Vamos fazer uma parceria agora Um de nós traz imediatamente Sim senhor Agradeço Melhor que você construírem a sua casinha Que nós estamos juntos Para ajudar também senhor Francisco E melhor você tirar lá A gente dar uma força também para o senhor Sim senhor Agradeço amigo Se precisar lá nós vamos lá Sim senhor agradeço Seu Francisco vim me ajudar aqui Todo mundo junto Não se preocupe não Nós estamos juntos Somos uma família Eu vou me ajudar no outro aqui 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 Não險i Eu vou me ajudar no outro aqui Uma coisa que vou me ajudar no outro é O que é isso? O que é isso? O que é isso?